. Você precisa experimentar essa novidade aqui. É o novo Nespresso Brasil Organic, que é 100% orgânico e ajuda a proteger o futuro do nosso planeta e do nosso café. Quer entender por que ele é tão diferente? Vem comigo. Para um café ser realmente orgânico, tudo começa no solo. O solo que produz o café orgânico não pode ter aditivos químicos. Os fertilizantes, por exemplo, precisam ser 100% naturais. Uma das soluções que usamos para manter esse ecossistema equilibrado é vinda da própria natureza, são as plantas de cobertura. Elas ficam nas entrelinhas dos pés de café e são uma solução natural para manter a umidade do solo e proteger contra pragas e inimigos do café. Cada pé de café tem seu espaço e se conecta com plantas, fungos e bactérias, contribuindo como defensivos naturais de pragas. Isso elimina a necessidade de pesticidas químicos no processo. A profundidade das plantações também é fundamental. O ideal é que o solo seja bem drenado e aerado, e as plantas de cobertura vão auxiliar a esse processo. A textura da terra é monitorada e varia entre argilose e média, com, no máximo, 15% de pedras e cascalhos. É assim que a gente garante que ele seja rico em nutrientes e matéria orgânica. Um solo saudável é assim, ele esfarela nas mãos. É assim que a Nespresso faz o novo Brasil Organic, com uma camada extra de cuidado. Novo Nespresso Brasil Organic. Cuidado, além da xícara. Música Música Música